Mas é muito bonitinho Será que a gente compartilha Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Ensina a criança o caminho que ela tem que andar Sonda-me, Senhor Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Estaste sorte e então me Usa-me, Senhor Só achei que ela ia ser usado por Ele Adora Ele comigo, vem forte, vai Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abril no deserto Flecha que acerta o amor Quero ser usado por Ele Que te agrade qualquer Ora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me, Senhor Me conheces Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite Como um fogo sobre as águas Como um abril no deserto Flecha que acerta o amor Flecha que acerta o amor Quero ser usado por Ele Traz-me, Senhor Pra que te agrade qualquer Ora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Levante tua mãe agora Sonda-me, levanta-me Transporta-me, enche-me E usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, como um Ponte sobre as águas Como um abrigo do deserto Flecha que acerta o amor É o seu estado Da bandeira de te ajudar Qualquer, homem Qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, soma-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, soma-me Quebranta-me, quebranta-me Quebranta-me, quebranta-me Enche-me, quebranta-me E usa-me, quebranta-me, quebranta-me Quebranta-me, quebranta-me E usa-me, como um me